Olá pessoal do YouTube, eles eu, é Repórteres e Acessórios, hoje eu estou aqui com um palinho do ano 2009, esse modelinho de vidro aqui Eu já tenho um vídeo sobre o palio 2007, onde eu mostro o relé de vidro elétrico dele, na posição desse aqui gente, nessa posição aqui Porém esse 2009 aqui saiu diferente, o relé de vidro dele é esse aqui, e ele possivelmente fica nessa região de cima aqui Esse aqui já estava arrancado, mas bem provável que fica nessa região aqui, beleza, em algum lugar encaixado Vou mostrar para vocês aqui o relé, beleza, esse aí é o relé Esse aqui é o chicote dele Os fios aqui, ó, um fio branco grosso Um fio branco grosso aqui gente, é o positivo direto, tá bom, positivo direto de alimentação Esse fio preto fino aqui, ó Vou mostrar para vocês, preto fino aqui é o negativo, beleza Esse vermelho grosso aqui, ó, é o pó e chave Beleza, o pó e chave E esse fio cinza com lista amarela Ou verde com lista amarela Verde com lista amarela É a saída de alimentação do botão, beleza Ele vai vir aqui Beleza, vai vir aqui, ó Ele ali, ó Para alimentar o botão Beleza Vou mostrar para vocês agora aqui no relé As pinagens, para vocês verem Deixa eu alinhar ele aqui para vocês verem Ok Esse pino 86 aqui, pessoal É o negativo, tá bom? Geralmente o negativo costuma ser 85 Nesse caso aqui é o 86 O 85 aqui, ó Que geralmente É... Geralmente ele é O negativo, o negativo Nesse caso aqui Ele vai ser a saída Para o botão, beleza 85 aqui, ó Também é o número 2 Aqui ele tem uma alimentação Embaixo aqui, ó Então o número 1, ali, ó 86 Negativo Número 2 85 Saída De alimentação Para o botão Número 3 Aqui, ó Nós temos o pino 30 É... Positivo Esse aqui seguiu o padrão O 30 Continuou sendo positivo Como é o padrão Da maioria dos relés aí Beleza E nós temos ali Número 5 Vou mostrar para vocês lá O número 5 É em cima Pino 87 É... Ali é o pós-chave Beleza É o pós-chave Então essa é a descrição aí Diagrama de instalação Desse relé Nós temos a descrição dele Aqui, ó Beleza Relé 12V 50A Está aí Relé original de fábrica Aqui está o chicote Beleza Se você gostou desse vídeo Te ajudou Não esqueça de deixar seu like Se inscrever aqui no canal Para nos ajudar E compartilhar também Esse vídeo E sempre está Seguindo nosso canal Beleza Até a próxima